O Senhor da cabeça, vai dando a morte e sabe glória A sua bênção já te pegou Se você cair, ele te levanta Viva o seu lar e te consola No teu tremido ele te inventa Deus é Deus de ontem e até agora Lembra que você é um vencedor E essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o risco Mas esse cara doce, seja um vencedor Ele é o leão daquilo que me enxugar Já entrou na terra para deitar Ouça as correntes caíram no chão Deus é extra livre e abertado Deus é o leão daquilo que me enxugar 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 Obrigada.